Pessoas do Universo, vamos ouvir a voz do Universo Todos irmãos, tudo amor Um dia amigo me trouxe essa mensagem e essa música, meus sonhos E me pediu para cantar e chamar muita gente a cantar comigo Que a gente se sinta parte, que a gente se integre Porque todos nós, não apenas somos da natureza, mas nós somos a natureza É impossível com uma dissociação do todo, do Universo Mas, como nós temos ilusões e as fizemos, algo que parece ser uma realidade Então isso traz uma falsa ideia de que é possível estar isolado do todo E desse verde saiu remédio para o meu corpo, mas principalmente para a minha alma Que essa água que cai, flui com a mesma força que o sangue que corre em minhas veias O que a gente respira é do mato A gente se alimenta da terra, que é a mãe terra A terra é um organismo vivo e nossas más vibrações afetam seu sistema imunológico Nós somos as células que constituem esse corpo planetário Essa mãe terra que tanto precisa da gente Que a gente consiga Que a gente consiga O que eu espero do mundo Eu espero que os brancos não maltratem os índios E as pessoas não joguem mais lixo no mundo inteiro A força interior A força interior é uma força que vem dentro de você Eu encontro este amanhã no hoje Subindo montanhas Mergulhando fundo no contato com a natureza Resgatando os meus instintos E compartilhando com o outro Quanto mais eu me amo e sou empática comigo Mais eu serei para o outro E as ações que eu venho realizando já há alguns anos Sempre foram ações que contribuíram para a conscientização das pessoas Principalmente no que diz respeito ao meio ambiente E às questões sociais A gente não consegue Deixar de ser irmão De todos os seres humanos do planeta A unidade Ela é inviolável Ela não está dentro do nosso livre-arbítrio Eu Decidi que esse ano Vamos morar perto da natureza Estou indo para lá essa semana E morar perto da natureza Para mim é algo Que eu sempre quis fazer Vou conhecer quase muito na natureza Eu acho que o amanhã já existe Ele está acontecendo simultaneamente com o hoje O que a gente chama de amanhã Onde nós depositamos as nossas esperanças É um hoje melhor Mas cheio de amor Cheio de compaixão Isso já acontece O tempo todo Porque a gente consegue imaginar Então está acontecendo dentro da gente Em nome de todas e todos e tudo Que fala, falou Ou falará da luz Vós sois deuses Estudo o universo holográfico Um universo que explode em cores e formas Revelando o todo em cada pequena parte de si E assim Sinto a onipotência A onisciência E a onipresença do universo Assim Eu sou parte Assim crio Meu tempo mais atemporal E assim Me integro Ao quererem Manifestar uma vontade De reconexão Lembrem-se Não é preciso nenhum esforço Yamará E Camerô Todos irmãos Eu sou um outro você Nós somos um Vamos para a expressão Música 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 Obrigado.